Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galera, acordamos cedo, a gente acordou 9 horas, só que a Marilice acordou dodói. E aí a gente ficou lá no quarto mesmo, deu remédio e ficamos lá esperando a febre dela passar e tal. Assistindo desenho, e foi muito bom. Foi Mara, né? Foi uma situação, mas foi maravilhoso. Ó, bom dia, peço. Bom dia, Flodô. Bom dia, Flodô. Tia, já tá gostando disso. Bom dia, Flodô. Bom dia, Flodô. Ai, meu Deus. De novo. De novo, então fala. Meu Deus, Flodô. Flodô, vem cá, Flodô. Flodô, sai provar seu convite, fala vem cá, Flodô. Vem cá, Flodô. Flodô. Flodô, Flodô. E aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Cadê a Flodô? Cadê a Flodô? E aí, gente, se eu gostei e segue a gente para mais vídeos. Vem, Flodô, fazer? Vem, Flodô, fazer. Vem, Flodô, vem cá, fala. Bom dia, Flodô. Bom dia, Flodô. Oi, Sassi, vai pegar. O Sassi, vai pegar. O Sassi, vai pegar. O Sassi, vai pegar o celular. O Sassi, vai pegar o celular. Vamos brincar. Vai pegar o celular da mamãe. Sassi, pererê. É pererê, não. Piuí. Gostando. Olha a mamãe telefone. Olha a mamãe. Está junto com você e vai fazer o melhor. O que você vai querer gravar, Maria? Gravar uma... Você vai querer country, pop, sertanejo ou funk? Funk. Então vamos gravar. E aí, pessoal. Se estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros, já deixe seu gostei e segue para mais vídeos. Continue assistindo. E onde que a gente está? Bem bala. A gente está no... Me... Di... Co... Né? Ai, mostra para o pessoal. Olha, gente. A Maria tirou sangue para fazer exame. Ela é muito forte. Doeu? Não. Não, porque ela é forte, né? Aí nem doeu. Tá bom? Nossa, a Maria é muito corajosa. A Maria é muito forte, igual o Hulk. Forte. Já tinha medo de abrir aqui. Você viu lá? Chegamos em casa. Galera, está tudo bem com a Maria. É um quadro viral. Está tudo certo. E agora nós vamos almoçar. A José Filipe esperou almoçar. E eu estou com muita, muita, muita fome. Porque eu só comi uma maçã até agora. Mas a Leonardo está gritando. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.